Olá, vamos falar sobre liberdade, direito fundamental à liberdade? O artigo 5º ele fala, lá no seu inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, de plano, o que você tem que saber sobre direito à liberdade é que direito à liberdade, ele caminha ao lado da responsabilidade, da possibilidade de você vir a ser responsabilizado, em sendo o caso, pelos seus atos praticados. A liberdade, pessoal, ela sempre vem ao lado da liberdade. Especificamente, a liberdade de manifestação de pensamento, porque liberdade é um conceito muito amplo, engloba liberdade religiosa, liberdade de reunião, de associação, de manifestação de pensamento, liberdade de exercício profissional, liberdade de várias nuances, ok? Especificamente no que toca a liberdade de manifestação do pensamento, a gente vedo o anonimato por conta dessa questão, do direito de resposta, eventual indenização por dano moral, eventual responsabilização por crime contra a honra e por aí vai. Bacana? Agora, presta atenção no seguinte, dentro dessa liberdade, discute-se muito em provas de concurso a questão da marcha da maconha. Se caberia ali essa discussão, uma vez que o uso dessa droga seria ilícito. E de uma vez por todas, para você nunca mais ficar com dúvidas, pessoal, O STF, quando analisou o caso, ele deixou claríssimo que nenhuma lei pode se blindar da discussão do seu próprio conteúdo, tá? Então, a lei de drogas, ela prevê uma conduta criminosa para determinado consumo de determinadas substâncias. A maconha está no rol dessas substâncias. Ainda assim, essa lei e o ato normativo que a complementa, eles não podem se blindar, se furtar, há discussão na arena democrática acerca do seu conteúdo, ok? Isso é muito diferente de apologia ao crime, de incitação à prática criminosa. Não se trata desse tema, se trata de democracia e de um Estado democrático, de direito, não poder proibir o dissenso. Então, a marcha da maconha, ela nada mais é do que a possibilidade de você debater o tema, de você debater a questão de forma técnica com vistas a uma eventual e futura alteração legislativa. Não se busca incitar ninguém a consumir ou a traficar a maconha. Não se trata de ações pontuais. É uma questão voltada para uma mudança legislativa ou normativa, porque no caso seria retirar a substância da maconha do rol, né? das substâncias proibidas, ilícitas, das substâncias que completam ali o tipo dos artigos da lei de drogas. Bacana? Os tipos, melhor dizendo, da lei de drogas. Bacana? Então, isso se trata muito mais de você permitir que a própria lei, ela esteja aberta a ser rediscutida em sua razão de existir. Legal? Essa é a ideia da marcha da maconha. Só para finalizar, quando o Poder Judiciário analisa o tema, ele o faz enquanto poder contramajoritário, que o é. O Poder Judiciário, dentre os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, é o único que não tem o preenchimento dos seus cargos pelo voto popular. Ou seja, ele não está preocupado com a opinião pública. Ele não está preocupado com o voto da maioria. Ele está olhando para o direito, ele está olhando para o ordenamento jurídico. E isso garante que, enquanto dois dos três poderes olham principalmente para o anseio das maiorias, o Poder Judiciário resguarde o direito de uma minoria, ainda que ela seja minoria. O que pode mudar, as sociedades mudam, a composição social muda. Mas enquanto ela for minoria, ela encontra o seu direito de manifestação na arena democrática, quando inviabilizado pelas outras vias, no Poder Judiciário. Por isso, as ações são submetidas ao crivo jurisdicional. Até a próxima!